Música Vamos conferir aí os boletins da Covid? Acompanhe! Música Vamos começar com um boletim de Minas Gerais, apresentando os seguintes números. São 721.967 casos confirmados, 62.962 em acompanhamento, 644.186 recuperados, 14.819 óbitos em Minas Gerais. O vacinômetro de Minas, vai na tela aí, 148.785 pessoas já foram vacinadas em Minas, um total de 496.160 doses enviadas aos municípios. Está bem devagar, né? 135.806 trabalhadores da saúde, 9.742 idosos em instituições de longa permanência, 693 pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.544 pessoas de população indígena, residentes em terras indígenas, já foram vacinadas. Boletim de UBA, trazendo os seguintes números. São 5.420 casos confirmados, 473 em acompanhamento, 4.847 recuperados, 100 óbitos em UBA. 3 pessoas estão internadas, 3 ubaenses, internados em leito clínico, 8 ubaenses internados em leito de UTI, 16 em investigação, aguardando resultado de teste, 21.992 casos notificados. Vamos agora à taxa de ocupação de leitos em UBA. Os leitos clínicos, nós temos 45% de taxa de ocupação. São 22 leitos, 3 residentes em UBA, 7 de outros municípios, total de 10 estão internados. Leitos de UTI, com 63% de taxa de ocupação, 22 leitos, 8 pacientes de UBA e 6 de outros municípios, um total de 14 pessoas. Vamos ao esconde do Rio Branco, trazendo 1.710 confirmados, 9.122 notificados, 4.916 descartados, 848 curados, 45 óbitos em Visconde do Rio Branco. Agora, a taxa de ocupação de leitos em Visconde, está com 48,3% de ocupação dos leitos clínicos. São 31 leitos, 15 estão ocupados. Já os leitos de UTI, com taxa de 40% de ocupação, são 10 leitos, 4 estão ocupados. Na taxa de ocupação de leitos da Policlínica, 0% dos 9 leitos, todos estão disponíveis. Boletim de Guidoval, trazendo 212 casos confirmados, 207 recuperados, 3 confirmados em acompanhamento, 3 monitorados, 899 descartados, 2 óbitos confirmados, 1.114 notificações. Agora, Rodeiro, trazendo 5.674 notificados, 407 positivos, 384 recuperados, 10 óbitos, 1.366 negativos, 150 monitorados. Vamos a Tocantins, que apresenta os seguintes números. São 2.364 casos negativos, 112 casos suspeitos, 898 positivos, 25 estão em tratamento domiciliar, 855 curados, 1 em leito clínico, 17 óbitos, lá na cidade de Tocantins. Vamos agora com o boletim de Piraúba, trazendo aí os seguintes números. Boletim de Senador Firmino, trazendo 199 confirmados, 5 em acompanhamento, 191 recuperados, 3 óbitos. 36 pessoas foram vacinadas lá em Senador Firmino. Agora, Dona Eusébia, cai na tela, 2.023 notificações, 304 casos confirmados em Dona Eusébia, 1 hospitalizado em enfermaria, 5 em isolamento domiciliar, 296 curados e 2 óbitos confirmados. Já no distrito de São Manuel do Goiassu, 65 casos confirmados, 1 hospitalizado em enfermaria, 61 curados, 3 óbitos confirmados. São 37 casos suspeitos e 1.617 descartados. Cataguases agora, trazendo 17 casos suspeitos, 2.661 confirmados. Destes, 2 hospitalizados em enfermaria, 8 hospitalizados em UTI, 112 em tratamento, 2.459 recuperados, 80 óbitos confirmados lá em Cataguases. O balanço de leitos na enfermaria, 7 suspeitos internados e 8 confirmados internados, total de 15. Na UTI, 12 internados, 2 suspeitos e 10 confirmados. Boletim de Muriaé, trazendo de residentes em Muriaé, 300 casos ativos, 117 em investigação, 130 óbitos, 6.402 curados, um total de 6.832 confirmados. Já pacientes de outros municípios, residentes em Muriaé, aliás, atendidos, né, em Muriaé, 57 casos ativos, 12 em investigação, 98 óbitos, 528 curados, 683 confirmados. Pessoas vacinadas em Muriaé, já foram 2.494 pessoas vacinadas. Vamos a Coimbra, a saber os dados lá. 193 casos confirmados, 16 em monitoramento, 1 hospitalizado, 5 óbitos, 171 recuperados, 86 monitorados, 460 descartados, 1.908 notificações. São Geraldo, acompanhe. São 425 confirmados, destes, 400 recuperados, 10 em isolamento, 2 hospitalizados, 13 óbitos, 27 monitorados em isolamento, 1.254 descartados, total de 1.706 analisados. Agora, Ervalha, Ervalha trazendo 444 confirmados, 416 recuperados, 8 óbitos, 2.509 descartados, um total de 2.953 notificações. Viçosa, trazendo 2.737 pessoas confirmadas, destes, 2.620 curados, 103 ativos, 16 óbitos, 342 casos investigados, 23.979 descartados. Balanço de leitos, leitos de UTI Covid, capacidade para 11 leitos, 4 estão disponíveis, 7 ocupados. Balanço de leitos clínicos, 32 é a capacidade, 22 estão disponíveis, 10 estão ocupados. O vacinômetro de Viçosa, acompanhe na tela, 1.292 pessoas, até o momento, foram vacinadas em Viçosa.